É, men, mais uma vez que eu venho aqui com essa cara lavada falar pra vocês que eu vacilei, mas tipo assim, né, foi um vacilozinho desse tamanzinho, assim, espero que não me matem, e mano, o negócio é o seguinte, cara, pra, ah, antes de tudo, deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve aqui no canal ainda se você ainda não é inscrito, né, mano, e deixa eu já indo lá pra última ilha, porque eu quero fazer um negócio enquanto eu converso com vocês, demorou? O negócio é o seguinte, eu falei pra vocês que eu ia fazer essa série de Balth Hunt, né, aonde meu objetivo não é chegar no máximo, mas a gente chegar ali a 10 milhões, ainda não arrumei um nome pra essa série, mas tá rolando já, tá ligado? Tá rolando entre aspas, né, porque eu cometi um vacilo, um vacilo ao qual eu não deveria ter cometido, que eu falei pra vocês que eu só queria tirar PVP no meu servidor, eu não vou entrar num servidor, talvez eu faça um vídeo específico fazendo isso e tal, mas a princípio, a maioria dos Bounts vão ser Ki, vão ser U contra vocês, enfim, mano, então, o que que vai rolar? Eu, basicamente, eu vou tentar tirar X1 com a rapaziada e vou ver no que dá ali, tá ligado? Obviamente que, tipo assim, eu não vou ficar tirando X1 com os caras que tem muito mais Balth do que eu, né, mano, então, né, mas o que que eu falei? Eu fiz o vídeo, expliquei tudo que eu ia fazer e eu não deixei o link do servidor, então, tipo assim, ó, a série não rolou, tá ligado? Eu também fiquei um tempo meio assim, né, tá ligado? Terminei de upar, né, o Dragon Talon, né, mano, Talon, Dragon Talon, é, eu, exatamente, eu nem vi, tipo, o que que faz do ser e eu vou testar agora pra definir, pra ver se é o estilo de luta que eu vou utilizar. Então, eu vou tentar já fazer o combão aqui no esqueletinho, ó, já jogou um desse no Vraulis, beleza, nossa, eu mandei ele lá na chamba. Agora esse e o C pra finalizar. Caramba, o C, o C demora um pouco, hein, mano? Nossa, o C é brabo, hein? Mas, ó, mano, eu acho que tá da hora, hein? Pro estilo de luta tá massa, hein? Nossa, esse aqui, esse aqui machuca, hein? Eu tenho que ver se esse aqui, é, o ruim só desse Vortex aqui que eu fico um tempo parado, mano. Aí, sei lá, mas esses dois aqui são muito bons. É, tanto o Z, tanto o X são muito bons. Demora um pouquinho pra voltar? Demora um pouquinho pra voltar, né? Não sei, não sei, eu vou deixar ainda na mão de vocês, vou testar, né, cada dia eu posso testar um pouquinho aí, ver o que que é melhor. E, mano, o que que eu fiz também, né? Eu tô aqui como Skypeano e eu juntei o suficiente pra poder girar aqui a minha raça duas vezes. Então, eu vou, eu vou resetar... Não, pera, nossa, é só uma. Ah, então tá, vambora. Graças a Deus, mano, peguei link, moleque! Eu falei que eu ia trocar de skin, eu nem troquei, né? Pra vocês verem que eu sou uma vergonha da profissão. Mano, eu vou trocar essa skin, peraí. Pronto, bem melhor. Até coloquei meu porquinho aqui do lado pra ver se me dá sorte. Nossa, meu porquinho parece que tá achatado, mano. O que que tá acontecendo? E, meu Deus! Bom, voltei a ser mink, né, mano? Que era algo que eu queria faz um bom e velho time, né? Um bom e velho tempo. E, cara, já upei o que eu precisava upar com o meu Dragon Tail, com a Buda, né, mano? E, tipo assim, o que que eu quero fazer? Eu quero pegar e eu quero colocar o... Vê se tem alguma coisa... Ó, tem a Buda na loja, dá pra dar uma brincadinha e tal. Mas, né, eu vou equipar... Mano, eu vou começar com a Shadow primeiro, né, mano? Acho que dá, tipo assim, até pra gente desenvolver um combozinho da hora e tal. E, por enquanto, como eu disse pra vocês, eu vou ser fruta, né, mano? Acho que eu vou ser fruta. Então, vamos lá. Ah, é verdade, meio que a gente se transforma ali. Eu não lembro, eu não lembro. Agora eu tô meio... Tá, vamos lá. Vamos ver como é que é a Shadow. Primeiro, a gente tem esse ataque aqui. A gente tem esse. A gente tem esse. A gente tem esse Ultimatezão bolado, que tem como o cara sair. E a gente tem o voo, né, mano? É, não sei. Nossa, o voo tira muito dano. Se eu ficar em cima do cara com o voo... A questão é que eu acho que se o cara me acertar uma skill, eu já perco o voo, véi. Então, o que dá pra mim fazer? Eu acho que dá pra mim fazer isso aqui, ó. Eu chego no cara. Já troca aqui, ó. Já tenta... Nossa, errei. Já tenta entrar. Já joga isso aqui. E já estouro o Bragged Edge. Já chego aqui. Não sei ainda muito bem como é que... Se tem... Eu acho que, tipo assim, não comba muito não, tá ligado? Mas dá pra gente tentar fazer alguma coisa, véi. Dá sim, mano. Tipo, não... Não algo muito mirabolante, mas dá pra gente tentar algo sim, cara. Eu acho que a Shadow, ela... Ela vai me ajudar bastante. Não sei. Eu tenho que testar. Tem que ir alguns PVPs. Não tem ninguém pra eu ir PVP agora. Inclusive, que nem eu falei, mano. Eu não tinha deixado pra vocês, mas agora eu vou ter deixado, tá? Vai estar aí na descrição pra vocês, né? O link do servidor pra vocês entrarem e jogarem aqui. E eu já quero deixar algumas coisas claras, tá? Tipo assim, quando eu estiver na minha outra conta, na João Diluff, eu peço por gentileza que vocês não fiquem me chamando ou que vocês não fiquem em cima de mim, tá? Ou do Nicolas. Porque a gente vai tá upando, vai fazendo as coisas. Eu já tô avisando que eu vou ignorar a rapaziada, mano. Porque, tipo assim, às vezes a gente tá upando e esse fica respondendo, às vezes acaba atrapalhando na hora de upar. Quando eu estiver na João Zones, eu vou conversar com vocês. Eu vou trocar ideia normal, tá? Agora, quando eu estiver na João Diluff, né? Que é a minha conta onde eu faço o Rei Piratas. Eu não vou conseguir trocar aquela ideia da hora com vocês. Porque, mano, senão o pessoal vai querer ficar em cima. Vai querer ficar ajudando a upar. Vai querer ficar fazendo as coisas. Então, deixa aí o Nicolas bem quietinho, tá? Que eu agradeço. E isso me deixa muito feliz, morô? E, cara, eu acho que vai ser esse o full set que eu vou usar, né, mano? Ela chega no voo. Já trava aqui. Ih, eu errei. Nossa, eu tô errando tudo hoje, hein? Mas esse aqui é bagaçante, hein? Esse aqui é bagaçante. A Shadow ainda tá dando muito dano. Eu nem sei se ela ainda é a melhor fruta PVP. Eu tenho que testar. Tipo assim, eu até iria testar com o Nicolas. Mas o Nicolas, ele não é muito parâmetro, né, velho? Porque, tipo assim, o Nicolas, além dele tá fraco, ele não tem aquela noção braba de PVP ainda, tá ligado? Ele vai tomar o combo de tudo e, tipo assim, vai aceitar, saca? Então, por enquanto eu vou manter desse jeito. Eu acho que eu vou utilizar isso daqui mesmo. Vou testar, obviamente. Vou fazer meu primeiro teste, né? E, de fato, ver se vai rolar. E, mano, eu tô empolgado. Quero começar logo a caçar meus Bounty, né? Começar a fazer as coisas. Eu acho, acho... Pera aí, eu posso tirar uma fruta, mano. Vou tirar uma fruta. Vai que pro Obsequio do Destino venha a Dragon, mano. Eu queria muito pegar a Dragon, mas eu acho que, tipo assim, né... É... Eu não vou conseguir. Bom que eu já vou lá e giro uma fruta. Porque, assim, o que que acontece? Como eu vou fazer esse negócio de Max Bounty, eu quero testar algumas frutas no PVP e ver se, tipo assim... Obviamente que a gente tem umas que a gente sabe que é óbvio que não vai dar pra usar. Mas, às vezes, eu sei que tem uma galera que pergunta... Ah, será que essa é boa? Será que não? Será que é? Então, eu vou acabar sendo a cobaia de vocês pra poder testar essas frutas. Então, eu tô juntando algumas no meu inventário pra poder deixá-las tudo certinho. E poder fazer como deve ser feito. Deixa eu já vir aqui, já? Gente, aqui não perde tempo, não. E eu tô de minquisado, hein, mano? Rápido como um raio, veloz como um trovão, Cachau. Ai, deu até solução. Vamos lá, vamos girar. Nossa, pior que eu tô... Mano, eu giro e eu perco metade do meu dinheiro aqui, né, véi? Nossa, o Maquilo. Fiz isso tudo pra vir o Maquilo, mano. Ô, eu precisava farmar um money, cara. Não sei, depois eu vejo de pegar uma logia ali, pá. Eu acho que eu não tenho nenhuma logia, mano, comprada. Esse que é o triste. Deixa eu ver. Aquilo eu tenho aqui. Ah, eu já tenho. Mas eu tenho a fumaça ali, qualquer coisa. Depois eu desenrolo, mano. Pra pelo menos deixar ele ficar farmando um money. Porque tá tensa a situação, mano. Só tem um milhão, pô. E, cara, eu ainda também tô esperando sobre a atualização do BloxFruit. Que eu tava esperando. Que eu achei que teria ela logo. E acabou que não teve. Enfim, não sei o porquê. Não falaram nada. O pessoal do Roblox é sempre assim, né, mano? Sempre, 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 sempre vão ter esse probleminha deles, né, velho? De, tipo assim, de colocar uma data e não cumprir. A gente já tá acostumado. Eu até brinco e falo que o pessoal que joga Roblox tem um coração guerreiro. Porque a gente sempre tem esperança que as atualizações vão sair no tempo. Que vai sair tudo certo. E, mano, nunca funciona, né, velho? A gente sempre cria esperança. Passa noites, fica aqui e não sai dessa. Bom, o link tá aí. Quero ver geral entrando. A gente vai começar a tirar aquele PVPzinho daquele jeito. E, mano, o bagulho vai ser louco e doido, mano. O nóis vai andar e voar. Vai ser um negócio muito da hora. Família, é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, meu papai, já faz o seguinte. Deixa aquele like e fortalece a firma. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Fua!